E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você está aqui, ó, no canal Quem Quer Consegue. Olha só, pessoal, o processo aí da gente colocar a viga é esse aí, ó. Deve estar pregando ali as tadas para poder atravessar a viga, para poder fazer um suporte aí para elas. O primeiro processo é colocar a escora e depois colocar essas tabinhas aí para poder fazer o escoramento, é não, Lê? É verdade. E aí, Lê, como é que está aí na experiência aí? Ah, melhor do que eu esperava. Mais fácil do que eu imaginei. Não é custoso, não é tão cansativo. O cansativo é o ferro, né? É chato é mexer com o ferro. Mas o resto, o resto é de boa. É isso aí, pessoal. Acompanhei o processo do vigamento aí da lápis. Pessoal, mais uma etapa. Ali, o Lê está fazendo a marcação do espaçamento aí dos estribos da viga. Aquele estribo ali, ó, está servindo como referência para ele. Agora, pessoal, a gente vai chegar aqui no processo de passar os estribos. Vou pegar aqui, ó, para entregar para o Lê ali em cima. Esses estribos aí, pessoal, que eu estou carregando, ele é feito aqui mesmo aqui na obra. Tem até vídeo mostrando aí como que a gente executa ele. Aqui, Lê, vou colocar aqui em cima, para o Lê ia ir colocando. Eu já estou passando alguns ali, ó. E tem mais aqui para pegar e entregar para ele. Aí, pessoal, o Lê está colocando os estribos aí no lugar. Está vendo, pessoal? A execução é muito fácil. A abertura ali do estribo do José para colocar. Não precisa colocar lá da ponta da viga. Então, é bem simples, né? Ele está atravessando aí nos perros e já colocando no jeitinho, né? Já está feita a marcação. Então, é só colocar e distribuir. É isso aí, pessoal. Foi finalizado aí, ó. Colocação aí dos estribos em toda a viga. Agora, qual que é o processo? Lê? Fala, galera. E aí, tudo legal? Pessoal, o próximo passo aqui agora é fazer amarração. Tá? Mas não é aquele amarração de canteiro, não. Mas é amarração aqui da viga. É, tá bom. Então, pessoal, o próximo passo aqui agora é fazer amarração aqui. Vou amarrar aqui com o areal cozido e também com o Moufix. Vai acompanhando aí, pessoal, toda essa trajetória aqui. Todo esse passo a passo aqui que está muito legal. Valeu! Pessoal, dando continuidade, o Lê vai usar, como ele falou, o ferro cozido, né? Para poder fazer a amarração e os Moufix que a gente tinha encontrado. Vou pegar aqui uma quantidade de cada. Esse aqui é o 3 oitavos. Tem a medida aqui. Esses dois aqui, os sacos venóis, são os dutos. E esse aqui é o 516. Todos esses aqui, ó. O Lê vai utilizar ele primeiro, depois a amarração com o ferro. Vou pegar aqui uma quantidade boa para levar para ele. Aqui, pessoal, eu vou levar aqui para você. Pega aí, vê. Aí ele vai colocar lá nos bolsinhos lá, ó. Vê que ele tem essa jaqueta cheia de bolsinhos. Vou colher os Moufix, deixa eu cruzar a câmera. E agora, ele vai começar a fazer o tratamento. Vê que? O Moufix, pessoal, para quem não assistiu o vídeo aí, ele serve para poder fazer o espaçamento aí da caixaria. Para poder, na hora de completar, não ficar muito próximo aí, ó, ao ferro. Porque tem que ter aí uma cobertura. Aqui, pessoal. Aí, agora, a viga foi finalizada. Como vocês podem observar, o Moufix está ali, né? O Lê colocou pouco, porque é só para poder dar mais uma questão de espaçamento. Para poder estar colocando a tábua, para poder ter aí o espaçamento do concreto, para poder não ficar o ferro exposto. E o resto, ele amovou com o arame cozido. Aí, a viga ficou dessa forma. Olha só como é que ficou. Show de bola. Aí, pessoal, ficou aí o encontro das vidas, tá vendo? Aqui da garagem. Olha só como é que ficou o show de bola. Pessoal, gostou aí do processo? Deixe seu like e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.